Mas o nosso programa especial do Dia das Mães não para por aí. Tá preparada? Tá preparado? Porque tem mais emoções aqui no programa, viu? É isso aí. E o que nós temos agora? Uma matéria especial feita por nós dois. Tá o mãe, tá o filho. Nesse Dia das Mães tem matéria especial em homenagem a nossas mulheres superpoderosas. Hoje nós vamos conhecer a história de mães que inspiraram seus filhos a seguirem as mesmas profissões que elas. É aquela história, sabe? Tá o mãe, tá o filho. E olha só quem veio comemorar esse Dia das Mães comigo. Meu amigo, Silvio Rezende. Nossa primeira externa juntos aqui no Sempre Bela, né? Ó, primeira externa e vai ser emocionante. Vai sim, porque Dia das Mães é dia para se emocionar, para viver histórias lindas e contar e dividir com vocês aqui. E todo mundo vai acompanhar com a gente agora. Esquece e me ilumina, preciso de você aqui. E aqui estão eles, Didier Cé e sua linda mãe, Irani. Sejam bem-vindos. Que gostoso, né? De celebrar esse Dia das Mães com essa super dupla. É verdade. Eu sou suspeito para dizer, porque faço questão de estar todos os dias das mães junto com ela. e é muito inspirador. Uma mulher que, para mim, está acima de toda referência de mulher, de garra, de determinação e de mãe mesmo. Olha a Mãezona toda emocionada, com o olho cheio d'água. Afinal, você é uma Mãezona de profissão também, né? Com certeza. Você que passou o seu ofício para o seu filho. Sim, sim, sim. Ele sempre gostou. Ele sempre ficava por perto, né? Me observando. E eu sempre observava também, né? Mas estava arrumando o cabelo das pessoas. E estava sempre observando. Aí um dia ele falou assim para mim, Mãe, eu quero ir na toco. Eu falei assim, se você quer ir na toco, tem que me ajudar a ganhar dinheiro, né? Passa a maquininha nesse cabelo. Pronto. Virou cabeleireiro. Virou cabeleireiro. No começo eu achava que não era isso. Eu fazia porque tinha que fazer. Estava ali, estava sentado, estava no salão com a minha mãe, precisava ir para a toco. Aí eu falei assim, não, tá, vamos fazer o que está aqui. Aí depois eu desisti, falei, não, vou fazer outras coisas. Entrei em outras áreas, mas com 17 anos não deu jeito. Eu já estava lá ajudando o meu irmão com o cabelo, como auxiliar do meu irmão de cabeleireiro. E a partir dali foi paixão. E como é para essa mãezona ver seu filho hoje fazendo muito sucesso como cabeleireiro e sabendo que ele seguiu seus passos? Como é que você se sente? Cada dia é uma emoção, porque eu acompanho ele, os cabelos que ele faz, né? E eu critico também. Se não está bom, eu falo, ó, filha, precisa melhorar ali. Ele que fez o seu hoje, essa escova linda. Foi, foi, foi. Está aprovado? Aprovadíssimo. Quando a cliente vem atrás da gente, ela sabe quem ela está indo buscar, ela fica sentadinha, ela tem uma expectativa, ela pega e fica quietinha ali e você vai fazendo o cabelo. A família é uma bagunça. Você começa a fazer o cabelo, aí alguém chama, alguém grita, eu falo, fica quieto, não fica quieto. Mas assim, no final das contas é sempre uma delícia. É bem por aí mesmo. Não, é? Você sabe muito bem como... Eu sei, eu tenho mãe também, olha, a bem que a minha mãe está um pouquinho longe, ela não quer cortar o cabelo todo dia, se não, ela queria pintar todo dia. A senhora não pinta, ainda bem, né? Não, mas a minha mãe é abusada, porque ela corta o cabelo dela sozinha às vezes. Olha, hoje a senhora não trabalha mais com as tesouras, não trabalha todos os dias cortando o cabelo. Voluntária só. Só voluntária. E é só voluntária, da minhas velhinhas. Olha, e na época que vocês trabalhavam juntos, tem alguma história engraçada, curiosa, que vocês viveram? Desde quando eu era criança, eu lembro que... E eu lembro, cara, eu tenho memória. Eu fui uma criança que eu mamei até os 5 anos de idade. Tá explicado. Tá grandão, né? Mas eu mamei até os 5 anos de idade. E eu tenho memória, minha mãe teve uma época que ela atendia dentro de casa, e era em um dos cômodos da casa. E pra que a gente não passasse pra lá, tinha um sofá. Aí eu ficava atrás do sofá assim, mãe, mãe, dá tetê a mim. Eu sou seu filho, né? E já era um meninão. Meninão. Aí as clientes, a Irani, vai dar o peito pro menino. Aí a mãe, porque ela tinha que parar meio brava, mas tinha que... Aí ia lá, e eu... E a gente atrasava. E pra soltar. E pra soltar. E me largava. E pra soltar, né? Eu lembro também de uma primeira escova que eu fiz. A mulher, a moça que foi fazer o cabelo, ela tinha um cabelo um pouco mais crespo, né? E, imagina, eu sem prática nenhuma, fui fazer a escova. Minha mãe, ela não conseguia parar pra poder me direcionar. Cara, o cabelo da mulher foi ficando inchado, inchado, inchado. Cheirou o poldo. Deus me livre, tadinha. Como que era esse processo? Tô te devendo uma escova, inclusive. Como é que era esse processo de aprendizado mesmo? De aprender a fazer a escova, de aprender o passo a passo do trabalho. Ela te ensinava ou você ia aprendendo, observando? Era bastante observando, Porque, assim, a minha mãe é... Ela, durante muito tempo, a gente passou por... Graças a Deus, na minha família, a gente nunca passou por necessidade. Mas, eu digo que... Tudo isso é mérito também. Meu pai sempre trabalhou muito, mas a minha mãe, ela segurou as pontas como cabeleireira durante muito tempo em casa, sabe? E ela sempre teve muito cliente. Né, mãe? Eu sempre vi a minha mãe atendendo muita gente, muita gente. Então, eu não tinha muito tempo de parar e mostrar, até mesmo porque eu não sabia o que eu queria. Não dava que me ensinar, né? Não, não. Então, eu aprendi olhando. Graças a Deus, tem essa facilidade de olhar e... E identificar algumas coisas e tal. Mas, foi realmente vendo ela fazer muitas coisas que eu aprendi e fui desenvolvendo o gosto pelo que é bonito. Porque, particularmente, a mãe era uma cabeleira incrível. Olha! Mas, muito boa. Mas, sério, boa mesmo. Imagina que, hoje em dia, eu faço muito penteado. Faço muito penteados casuais e tal. E, graças a Deus, voltou em alta, assim, a trança. Cara, eu aprendi a fazer trança com ela. Sim, e das antigas. Tipo assim, num churrasco, na casa do meu avô, a minha prima sentada no meio das pernas dela. E vou pela trança. Eu falando, mãe, como é que faz? Presta atenção, menina. Aprendi a fazer trança com ela e, hoje em dia, rebento nas tranças. De tudo isso que você pôde passar pra ele, você já imaginava, você já tinha uma ideia de que ele seria ou Didier, ou grande cabeleireiro hoje? A mãe sempre almeja o filho lá no alto, né? Então, a gente sonha mesmo que os filhos da gente cresçam, 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 né? E eu sou uma mãe muito feliz com todos eles. O que você mais gostava de fazer quando você estava na sua cadeira, fazendo as suas criações? Era cor, permanente, trança, corte, penteado. O que a senhora mais gostava de fazer? Quando eu via o final de tudo que eu tinha feito. E olha, engraçado, eu nunca fiz essa pergunta pra ela, eu não sabia. E hoje em dia, quando alguém me pergunta o que eu mais gosto de fazer, é de ver o resultado final da mulher bonita. Olha que bonita! Juro por Deus! Assim, ai, o que você mais gosta de fazer? Cara, eu não sei, é que nem perguntar qual filho você prefere e tal. Eu gosto de ver o resultado final da mulher bonita. E é o mesmo pensamento da minha mãe. Ai, que legal! E não tem como não reparar na ligação de vocês dois, né? Muito bonito como vocês se olham, como vocês lembram das memórias que viveram juntos. E como é que vocês gostam de comemorar o Dia das Mães? Já que hoje é domingo, o Dia das Mães, e o que vocês gostam de fazer nessa data? A minha família é muito festeira, assim. A gente, por tudo e por nada, tá fazendo churrasco, tá querendo... Ai, hoje não sei o que, vamos queimar uma carne. Ai, não. Então, Dia das Mães, a gente tá sempre lá em casa, sempre com ela, eu, meus irmãos, meu pai. E agora com a presença da minha avózinha também, a avó que morava na Bahia também, tá morando com a gente. Então a gente tá sempre com ela, sempre dentro de casa, sempre fazendo festa. Bom, eu acho então que esse dia está pedindo um novo penteado para essa mamãe. Vamos arrumar esse cabelo, deixá-la ainda mais bonita, está lindo, que tal fazer outra coisa? O que você acha? Vamos dar uma ondulada, então, no cabelo dela. Eu sei que dá um pouco de trabalho, pentear a mãe, assim, mas você vai pentear a sua mãe, tá bom? Você penteou? Com o maior prazer, com o maior prazer. Hum, quer dizer que dia da beleza sua, é? Que bom, né? Ter um filho te me mando nesse dia das mães. E assim, foi o quê? Em cinco minutinhos mudamos esse cabelo, né? A gente já tinha preparado ele, já estava liso. Minha mãe já é maravilhosa. Então, facilitou. É só fazer umas ondinhas para ficar ainda melhor. E está super em alta, a ondas do cabelo, né? Esse é o famoso Waze. É. Haja visto o seu, né? Haja visto o meu. Eu só me suspeito, é porque para alisar esse cabelo aqui, eu não quero nunca, eu só quero caixinha. Não, as ondas estão super em alta, é super moderno. E dão essa pegada um pouco mais natural, quase com cara de que fiz em casa, se eu tivesse muita competência. Que delícia, né Silvico? Essa é a história desses dois. Que bom. Muito gostoso. História que com certeza vai inspirar muitas pessoas. Você que gosta da área de beleza, aproveita para entrar nessa área maravilhosa. E você, que orgulho, né? Você ter sua mãe dando esses cuidados para ela. Parabéns. É, a gente, a gente, existem vários clichês assim no mundo, no mundo do sucesso, no mundo do se dar bem. Que é que tipo, você, se você é pobre não vai dar certo, se você é negro não vai dar certo, se você é gay não vai dar certo, se você é gordo. Imagina, eu, graças a Deus e graças ao dom que minha mãe me passou, consegui passar por cima de tudo isso. E ignorar todas essas questões e colocar à frente o talento e a arte e o dom que Deus me deu para poder deixar o povo mais bonito aí. Então, que sirva de inspiração para todos aqueles que acham que não pode. Você também pode. Parabéns. Fiquei muito feliz de conhecer a história de vocês. Ah, é lindo. Muito bom. Feliz dia das mães para a senhora. Muito obrigada. Feliz dia das mães. Sucesso. A senhora está ainda mais linda. A senhora está ainda mais linda, viu? Parabéns. Mãe, mãe. Dá do jeito que é, da cabeça ao pé, do jeitinho que for. É que só de pensar, sei que já vou estar morrendo de amor. De amor. Que história linda, né? Maravilhosa, Pâmela. Emocionante, né? Foi um prazer. Ele virou cabeleireira por causa da mãe que é cabeleireira, né? Exato. Arrasou. Histórias inspiradoras, né? É. Muito interessante. Se você tem alguma história aí em casa, quer contar para a gente? Manda no nosso WhatsApp. Quem sabe, né, Pâmela? Não aparece aqui no Sempre Belo, pessoal. Exatamente. Viu? Mande. Quero agradecer toda a equipe lá do Marcos Proença, que nos recebeu. E, claro, em especial, o Didier. E quem quiser seguir o arroba Didier C, que é o Instagram dele, pode seguir um grande profissional, um grande artista. Muito bacana. Um beijo. Obrigadão. Arrasou. E aí Legenda Adriana Zanotto